Nos últimos tempos as marcas estão a todo vapor, a gente não sabe nem como acompanhar os lançamentos que estão rolando aí, né, no mercado brasileiro principalmente. Porém, eu fiz algumas comprinhas desses lançamentos que rolaram aí nos últimos tempos e por conta disso eu vim compartilhar com vocês o que eu achei que estava valendo a pena, invertir o dinheirinho aí e compartilhar com vocês as minhas comprinhas dos últimos tempos. Não chegou tudo, mas eu vou mostrar a maior parte de tudo que chegou e eu acho que a maior parte que eu comprei aqui foi pela Shopee. Eu sempre deixo os links de tudo que eu compro aqui no box de descrição de informações, então se vocês querem ver quais são os produtos, fiquem comigo nesse vídeo que tem muita coisa bacana pra mostrar. Eu vou começar mostrando pra vocês uma comprinha isolada assim que eu fiz na Shein. Eu fiz compras de roupas e aí eu comprei apenas um item de maquiagem barra skincare, eu acho que é mais de maquiagem mesmo. Então eu acabei investindo nesse primer que muita gente estava falando, ele está super hypado aí no mundo virtual, no mundo da internet, as redeszinhas, enfim. E aí eu decidi investir no Birthday Skin Primer da Shein Glam, que é esse produtinho bem aqui. Ele vem nessa caixinha lindíssima, tem dois tons, tá? Eu acabei escolhendo o tom branquinho. Ah, esse aqui é o Pigment Perfector. Ele corrige a pigmentação meio que rosada, avermelhada da pele e ainda dá um blur também. Os dois têm a mesma embalagem praticamente, o outro é mais rosado e eu acho que ele dá um efeito diferente desse aqui. Os dois têm o mesmo nome, tá? Mas eu acho que o outro tem uma proposta diferente. Esse daqui é um pouquinho mais diferenciado, a embalagem é assim, ó, que coisa mais linda. Vem muito produto, vem 30g, gente. É muito produto. Pra um primer, principalmente, ele vem muito produto. Ele é assim, vem uma tampinha. Eu já venho usando há algum tempo, mas eu vou fazer resenha pra vocês aí em breve, tá? E esse daqui, ele é um pouco diferente do outro, porque ele é assim, ó. Ele é meio que, ó, pastorzinho, sabe? E eu acredito que isso acaba gerando um certo desperdício de produto. Com um pouco de produto que foi derramado aqui, dava pra eu cobrir dois, três rostos, né? Assim, as áreas de poros, áreas de avermelhados de rostos, enfim. Então, assim, eu acredito que esse produto, ele desperdiça demais. Por conta disso, ele derrama muito e ele é muito emoliente. Eu não sei se é por causa do clima, porque aqui em João Pessoa, onde eu moro, é muito quente. Então, eu não sei se ele era pra ser, supostamente, pra ser mais durinho. Porque eu vi que a versão rosa desse produto, ela vem e ela chega durinha. Como se fosse uma serinha, né? Mas eu nunca vi ninguém testando a versão branquinha, que é a que eu comprei. E eu achei que valia a pena mencionar isso pra vocês, tá? Eu fiz aí essa aquisição desse produto e vocês vão saber em breve qual é a minha opinião acerca dele. O próximo produto que eu decidi investir foi pessoalmente, mas também tem link aqui. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Que foi a blindagem da Catherine Hill. E vem num conta gota, vem bastante produto. Ele é bem líquido, bem líquido mesmo. Inclusive, já tem a minha opinião aqui no canal acerca desse produto. Eu tenho utilizado bastante, porque toda vez que eu vou maquiar, eu preciso de uma resistência. Uma certa resistência da maquiagem. Não necessariamente eu vou pra algum evento ou algo assim. Mas eu preciso da resistência, porque o meu bebê toca muito no meu rosto. Eu suo muito. Aqui, onde eu moro, é muito calor. Então, produtos assim que tornam a maquiagem, a prova d'água, mais resistentes. Que deixam a maquiagem mais fixa na pele por um pouco mais de tempo. São necessários pra uma pessoa como eu, que realmente demanda isso, tá? É como se fosse um primer oleosozinho. Ele é mais fluido, mas é mais oleosozinho. E vai secando com o tempo, assim, que vai passando. Mas eu já dei a minha opinião aí no último vídeo. E aí, se vocês quiserem conferir qual é a minha opinião acerca desse produto, vai lá dar uma conferida, tá bom? Uma outra compra que eu fiz foi de dois produtos de maquiagem. E alguns acessórios ali que são de maquiagem também. E o primeiro deles é a Camouflage, da Catherine Hill. Que é também da linha da Prilessa, que é a Angel Wings. É da mesma linha lá da blindagem que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas esse daqui é um corretivo. A Prilessa, junto com a Catherine Hill, lançaram em forma de tubinho. Que é esse daqui, assim. Vem aqui a logomarca da Catherine Hill. E aqui na frente vem a parte onde mostra que ela é da linha da Prilessa. Com essa linha nova aí, da Angel Wings. Eu comprei a minha na cor A03. E eu acho que ela ficou um pouquinho escura. Um pouquinho mais escura que meu tom de pele. Mas já venho utilizando e vou fazer uma resenha em breve pra vocês. Só queria mostrar mesmo como que é o novo formato aí, né? Esse formato de camouflagem que a Catherine Hill decidiu lançar junto com a Prilessa. O outro produto que eu comprei juntamente com esse é um produto que não é muito conhecido. É uma marca que não é muito falada. Mas a marca que eu tô falando é a Fendi Cosméticos. Que é essa daqui. E eu comprei o blush cremoso. Que não é muito famosinho. Não é nenhum dos produtos mais famosos da marca. Mas eu decidi comprar ele porque eu achei a proposta muito surreal. Ele é um blush em potinho assim. O produto assim é unitário. E eu escolhi pela T-Rose. E ela tem essa corzinha assim. Eu nunca vi um tom de blush nesse estilo. Um tom de blush cremoso nesse estilo. Geralmente eles são mais corais. Mais rosinhas. Então eu comprei essa cor aqui. Porque eu acredito que vai funcionar. Tanto pra o meu tom de pele. Quanto pra um tom de pele um pouquinho mais claro. Um tom de pele um pouquinho mais escuro que o meu. Então eu tô bem animada pra testar esse produto. Mas aí eu quis trazer pra vocês. Mostrar aí que esse aqui foi o outro produto que eu comprei. Que foi o blush cremoso. Resistente à água da Fendi Cosméticos. Juntamente com esse blush. E com a camuflagem da Katarina Hill. Eu comprei três pincéis. Era um kitzinho assim com três pincéis. Da Levangir. Que são estes pincéis aqui ó. Eu tava muito curiosa pra testar esses pincéis. Porque os meus pincéis de esfumar né. Na parte dos olhos e tudo mais. Estão ficando bastante desgachados. A gente precisa trocar de tempos em tempos. Já faz mais de dois anos que eu tenho os que eu tenho aqui. Então eu decidi investir em alguns outros pincéis. Que eu tenho ouvido falar que tem bastante qualidade. E olha só. Essas aqui são as numerações ó. Gama 03, gama 04 e gama 06. E esses daqui são os pincéis. Eles são sujinhos porque eu usei recentemente. Então eles são pincéis de esfumar. Já tenho uma opinião formada. Porque eu já venho testando eles. E eu vou contar pra vocês. Quando eu resenhar os produtos aqui. Deste vídeo de comprensa. E aí eu vou contar um pouco mais pra vocês aí. Nos próximos vídeos. Vocês vão ver muito desses pincéis aqui. Ainda falando de pincel. Eu comprei alguns pincéis. Um deles eu já tinha que ir na minha penteadeira. Eu comprei justamente porque eu já tenho. E eu sei que é um dos meus favoritos. Que é o A29 da Macrylamp. Ele é um pincel multifuncional. Ele é assim ó. Grandão, fofão. Mas não se engane pela aparência dele. Que por ele ser fofão. Vocês acham que é só pra... Só serve pra aplicar blush. Não. Ele é multifuncional. Real oficial. Dá pra você aplicar iluminador. Dá pra você aplicar contorno. Dá pra você aplicar blush. Dá pra você aplicar pózinho aqui na área dos olhos. Ele é muito perfeito. Então eu recomprei ele. Porque tá esgotando em todos os lugares. Eu falei antes que eu fique sem. Eu vou comprar uma segunda unidade dele. E aí eu também comprei um pincel assim. Pra contorno. Que é o W125 da Macrylamp. Ele é nesse estilo aqui ó. Do cabinho branco. E ele é mais ou menos assim. É um pouquinho mais concentrado. Mas ele é reto. E dá pra fazer aquele... Aquela marcação do contorno. Antes da gente esfumar. E eu decidi investir. Porque eu não tinha nenhum modelo assim. Que tipo a gente marca aqui. Onde a gente quer o contorno. E depois a gente vem esfumando. Sabe? Vou conversar um pouquinho mais com vocês. Sobre esse tipo de pincel depois. Comprei também um Dual Fiber. Que é o MF04. Da linha Fuse Mood. Da Ruby Rose. E eu não tinha comprado nenhum outro pincel ainda. Dessa linha. E confesso que eu me surpreendi positivamente. Eu só tenho um outro pincel Dual Fiber. Que é pra aplicar gel. Creminhos. Eu não gosto de aplicar muito base. Com esse tipo de pincel. Mas esse aqui me surpreendeu demais. E a gente também vai conversar aí nos próximos vídeos sobre ele. Eu também comprei o MF09. Que é pra iluminador. Que é o iluminador cônico. Da mesma linha. Que é da linha Fuse Mood. Esses foram os produtos de pincel. A categoria de pincel. Eu comprei. Investi nesses aqui. Fora os da Levanji. E por fim. Mas não menos importante. As últimas comprinhas que eu fiz aí. Nesses últimos períodos. Foram da Visela, gente. A Visela tá lançando produtos de qualidade de tamanho recentemente. A gente ouve falar muito bem dos produtos que a marca tá lançando. E aí eu fiquei muito encantada pela proposta de um dos lançamentos aí. Que a marca lançou. E aí eu comprei dois produtos dessa linha. Que foi a linha Fix. Que é a blindagem em gotas. Esse aqui é o produto, tá? Ele é em conta gotas. Tem a mesma proposta daquele da Catherine Hill. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas é um pouquinho diferente. A gente vai discutir em outros vídeos sobre. Desse aqui ainda não tem resenha. Eu tô mostrando em primeira mão pra vocês. Que eu adquiri. E eu vou falar sobre ele em breve aqui no canal, tá? Ele é uma blindagem. Como se fosse um olhinho. Que você pode utilizar como primer. Ele tem muitas funções. E a gente vai discutir sobre isso aí nos próximos vídeos. E ainda dessa linha. Que é a linha Fix, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu comprei também a Broma Fixadora de Maquiagem. Uma Broma é como se fosse uma agulha em spray. Que você utiliza no meio, né? Antes, durante, depois. Da maquiagem. Pra fazer com que a maquiagem fique mais resistente. Ainda tem outro produto nessa linha. Que é o pó HD. O pó fixa HD. Não me atraiu muito. Mas eu confesso que essa Brominha aqui, ó. Já venho testando e eu vou trazer primeiras impressões e uma resenha. Quando a gente conversar sobre ele aí nos próximos vídeos, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês que eu comprei esses dois produtos da linha Fix da Visela. Que foi a blindagem e a Broma, tá? São dois produtos que eu tava muito curiosa pra testar. Principalmente essa Broma. E como eu falei pra vocês, eu comprei alguns produtos da Visela. Porque a Visela tá com tudo aí no mercado. E um deles que eu tava muito ansiosa pra testar. Porque eu tô a louca da Broma. E de produtinho de sobrancelha foi o Hello Brow. Que é o novo lápis retrátil. Junto com uma escovinha, né? Vem junto com uma escovinha assim, ó. Da Visela. Eu comprei o meu na cor 2. Como vocês podem ver aqui. Porque eu vi algumas resenhas. E eu vi que ele tem um subtom um pouco acinzentado. Eu tenho investido mais em produtos pra sobrancelha. Com um fundinho mais quente. Mais alaranjado. Por causa das minhas mechas. Mas eu confesso que eu tomei um pouquinho de abuso. Porque minhas mechas já tão meio que saindo. Meu cabelo cresceu muito. Eu cortei o cabelo. Então a maior parte das minhas mechas já se foram. Então eu tô investindo aí em produtos mais acinzentados. Que é o subtom do meu cabelo. Meu cabelo é preto. Então ele tem um subtom um pouco mais acinzentado. Mais frio. Então eu aí decidi investir nesse produtinho aqui. Como vocês podem ver, ele tá na caixinha. Então eu não tenho muita coisa pra falar sobre. Mas eu tô tão curiosa. Com tanta expectativa. Que eu deixo de trazer pra mostrar pra vocês. Que eu comprei ele. E ele vai tá aí nos próximos vídeos aí. De resenhas pra vocês. Tá bom? Então é isso. Uma surpresa muito gostosa que eu comprei. Mas eu não comprei por nenhum site. Eu comprei aqui na minha cidade. Mas eu queria mostrar pra vocês. Porque é realmente uma indicação mesmo. De produto que eu acho que vale muito a pena. Eu tenho utilizado demais. Que é esse gloss aqui da Mari Saad. Eu não tinha utilizado nenhum produto de boca assim dela. Sabe? Nenhum dos batons. Tipo dos lápis. Dos gloss. E esse aqui é o na cor Sunset. É como se fosse um gloss holográfico. Ele vai mudando bastante de cor. E ele funciona da mesma forma na boca. Nos beicinhos. Então eu decidi trazer isso pra indicar pra vocês. Porque eu comprei recentemente. Foi na compra que eu fiz junto com a blindagem da Catarina Rio. Aqui na minha cidade. E aí ele é um gloss, gente. Lindíssimo. Inclusive tô usando ele agora. E cara. Ele é muito bonito. Ele dá uns reflexos assim ó. Dourado. Meio rose gold. Eu sou muito emocionada quando eu gosto de um produto. Eu queria trazer pra vocês a indicação dessa comprinha. Quem me ganhou e tá me ganhando até hoje. Então pessoas. Esses foram os produtos que eu comprei. Recentemente. Tem marca de muito potencial. Tem produtos que eu já venho testando. Acho que a maioria já venho testando há algum tempo. E eu vou fazer resenha em breve pra vocês. Então eu decidi trazer pra vocês aí o vídeo de comprinhas. E enquanto eu vou utilizando. Testando uma coisa aqui. Outra ali. E aí eu faço um vídeo depois. Faço um compilado desses produtos. Faço um vídeo falando a minha opinião sincera. Amiga e sincera pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinha. Já deixa o like que eu trago mais pra vocês. Então é isso. Me sigam lá no Instagram. Que é Vitória M. Fonseca Underline. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.